Conhecemos o iSkate, vou mostrar aqui pra vocês, essa aqui é a entrada, você pode ver que é bem arrumadinho, bem bonitinho, você marca seu horário do pan, pode levar sua mochila, seu negócio pra guardar, você pega essa fichinha, bota seu tênis e vral, partiu esquiar. Você pega só uma filinha, espera um pouquinho o pan, você pode ver que tem bastante gente e partiu. Se você quiser, pode levar seus filhos ou se você for pequeno, tipo eu, mas eu não podia. Você pode ver, olha que lindo, meu Deus, não consegui parar de filmar. Olha, aí você vê a quantidade de gente que vai, cada um com seu horário, eu consegui descobrir um negócio que eu sou péssimo, que é esqui, você pode ver que a leitista também é péssima. Nenhum de nós sabia fazer nada. Aí você vê, olha galera, tem gente que vai, tem gente que não vai, tem gente que manja, tem gente que não manja, eu como cansei, fiquei lá de fora. Aí depois que você termina, você pode pegar uma rede da sua foto, você pode ver, tem um negócio pra comer também e você pode ver o site aí. Tem coque, tem dublin, tem as regras no site também, você recebe o e-mail, tudo bonitinho e é isso. O skate vai ficar aberto de 18 de novembro até 29 de janeiro.